Ó, vou separar aqui as facas em tires. Facas Thaer 1, óbvio. Butterfly, não tem como não. M9 e Karambit. São as melhores do CS. Concordam? Thaer 1, concordo. Thaer 2, baioneta. Uma que eu sempre falo. Flip, não tem como. E só. É, acho que só. Ah, talãozinha, Rian. Não, não. Não, talão pra mim é aqui, ó. Thaer 3. É da hora, mas nem tanto. É uma cópia barata da Karambit. Com a Thaer 1, eu gosto de Classic. Opinião, talvez, polêmica. Mas eu gosto. A lista é minha. E eu vou colocar Skeleton. Embora ela seja muito enjoativa. Muito enjoativa. Segue a cal. Evitem Skeleton na hora de decidir uma faca aí pra comprar. Cara, enjoativo. Thaer 4. Hoje eu vou fazer aqui, mano, as últimas. As piores. Navadia, Gutty e Hunstman. São as piores. Não tem como. Aqui, eu gosto da Nomad. Acho a Nomad legal. Eu gosto da Ursus. E a Estileto? E a Estileto? Simplezinho, usa irmãozinho. A faca da Liseta. Tô nem aí. Não gosto, não. Aqui, junto com essas, vai, ó. Outra polêmica. É da hora, mas é enjoativa. Mas eu gosto. Ave Maria. Ah, é da hora. Aí aqui, ó. Mano, Survival, Paracord. São ruins. Porém, não tanto quanto Navadia, Gutty e Hunstman. E aqui vai... Bom, essas, ó. Você vai comprar uma skin? Segue a cal do cachorro. Vai na ordem ali. Prioriza a C. Não dá vaiá. E é isso. Sai fora, Estileto injustiçado. Não, Estileto não é da hora, não. Estileto não é da hora. Comenta aí a opinião de vocês. Quero ver a geral. Mas a minha é essa.